Música Fala galera da Max, hoje resumão sobre creatina Por que nós vamos voltar a falar de creatina que é um tema tão batido? Primeiro, porque por mais que você seja um cara experiente, há outras pessoas que ainda não entenderam como se usa esse suplemento Segundo, porque a creatina tem voltado a ganhar espaço na rotina das pessoas que treinam O que é de muita sabedoria e por que? Se você falar em desempenho sem falar em creatina e principalmente falar em uma série de recursos extras Sem falar em creatina é tolice, minha opinião, vou justificar por que Em primeiro lugar, o que é a creatina? Não tem nada de mágico pessoal, creatina é uma proteína Ela tem um papel justamente na ressíntese de ATP, o que a creatina faz afinal de contas? A creatina é a proteína que recebe o fósforo da ligação de alta intensidade que é quebrada, de alta energia que é quebrada Quando você tem a separação do trifosfato de adenosina em difosfato de adenosina, ou seja, você tem a transformação do ATP em ADP Pois bem, você tem lá uma molécula de creatina, você tem lá uma molécula de ATP Quando elas estão no sítio de interação entre a actinimiosina, as proteínas que causam a contração muscular A energia que é aproveitada é justamente a energia da quebra da ligação de alta energia que existe entre as moléculas de fósforo do ATP Pois bem, uma vez que você quebra o trifosfato, transformando em difosfato, esse fósforo inorgânico fica solto pelo citoplasma Então na realidade não fica, a creatina é justamente a proteína que vai lá e pega esse fósforo, guarda ele Porque depois ele vai ser reutilizado para formar de novo ATP Então o ciclo inteiro é o que? Creatina mais ATP, quebra-se a ligação do fósforo, consegue-se energia, causa-se movimento O que se gera depois como subproduto? Creatina fosfato mais ADP Essa creatina fosfato mais ADP vai fazer com que haja estoques de fósforo para ser reciclado esse ADP E esse ADP mais P, ou seja, um difosfato mais o fósforo inorgânico vai ser transformado de novo em ATP Entenderam por que funciona a creatina? Logo, quando a creatina foi tentada como se fosse um recurso ergogênico, que é exatamente a classe que ela pertence Porque ela aumenta a força, sim O que se queria é que houvesse essa reciclagem muito mais eficientemente do que se conseguiria sem a creatina E de fato foi uma coisa que eu observava Então quando se saturava um organismo de creatina e o colocava para fazer um treinamento resistido Ou um treinamento em geral, havia uma melhora na fase de recuperação entre séries Havia uma melhora na velocidade de recuperação pós exercício Havia uma melhora da força e havia um pouco de melhora em relação ao endurance Imagina aqui o número de repetições que você consegue fazer Só que a creatina tem uma forma de ser utilizada Você pode usar em bolos, e as doses variam de 5 a 20 gramas E você pode fazer o carregamento da creatina Quando ela surgiu historicamente, o que as pessoas faziam? Entre 4 e 6 semanas de 20 gramas de creatina por dia E depois uma dose de manutenção de 5 gramas de creatina Hoje, o que é feito? Existem diversas dosagens Existem doses mais altas do que 20 gramas por dia Existem doses mais baixas, existem pessoas que usam apenas 5 gramas de creatina todo dia E ponto final, não é necessário fazer doses de carregamento O que as pessoas mantêm é o uso contínuo Vale lembrar, como qualquer suplemento, nós não avaliamos o efeito agudo da creatina Na construção do físico de uma pessoa O que nós fazemos é avaliar depois de meses Então quando você vai começar a usar um suplemento O que é recomendado é que você mantenha a sua dieta, mantenha a sua suplementação Por pelo menos 4 a 6 meses Por que isso? É tirado do chapéu? Na realidade não É porque quando pesquisamos as pessoas pelo uso de determinadas substâncias Sobre sua eficácia ou não Uma das coisas que se leva em consideração no critério de avaliação É justamente o período que foi utilizado E normalmente substâncias, até medicações que são usadas menos de 3 meses É difícil você comparar com placebo Ou seja, com uma substância falsa Que não teria nenhuma propriedade química ou bioquímica Em relação a sua eficácia Então a gente costuma utilizar entre 4 e 6 meses Direto, sem pausa Para poder observar essa melhora Tem mais uma razão Se nós formos ver também O que existe de publicação em relação ao tempo que demora para o organismo Assimilar um tipo de treinamento Vocês vão ver que Nas primeiras 4 semanas de qualquer tipo de treinamento resistido Existe na realidade uma fase de ajuste Ou seja, pode ser até que você perca a massa muscular para treinar E que o ganho começa a ser medido quando? Depois da 8ª semana Na fase de hipertrofia máxima A fase de hipertrofia máxima Logo depois que você troca um treinamento É da ordem da 9ª, 10ª semana E se sustenta Dependendo do tempo que a pessoa Consegue ficar naquela rotina de exercício Ou consegue manter a mesma rotina que suporta essa rotina de exercício Então não dá para você pensar que você vai usar um suplemento Em um período mais curto do que 2 meses Senão o que você está fazendo? Você não está aproveitando o máximo dele Sabendo que ele vai ter a possibilidade de modificar As suas capacidades de realização desse trabalho Vamos falar de dose agora? Pois bem, como eu falei para vocês No surgimento da creatina como se fosse um produto Existia formas de você começar a utilizar ela Que incluíam o que a gente chamava de fase de load Ou fase de carregamento Na fase de carregamento O que se fazia é consumir 20 gramas de creatina Todos os dias Ou pelo menos os dias de treino E aí depois de 4 a 6 semanas Utilizar o equivalente a 5 gramas de creatina por dia Somente para fazer a manutenção Esses números, pessoal Eles são números de testes, de trabalhos Mas o que nós sabemos sobre creatina? Que mais ou menos você joga fora por dia Da ordem de 2 a 3 gramas Então usar menos do que 5 também Não vai fazer uma diferença muito grande na sua rotina Se é isso que você está esperando Pois bem, como usar a creatina? E agora? Toma de manhã? Toma antes do treino? Toma durante o treino? Toma depois do treino? Toma na hora de dormir? Na realidade, pessoal O que a gente sabe hoje É que os momentos que a melhor absorção da creatina Ela pode ser obtida São logo acordar em jejum E imediatamente após o treino Sabemos também que Uma das coisas que acelera e melhora a distribuição de creatina E melhora a incorporação da creatina É o consumo dela junto com algum tipo de carboidrato Por quê? A insulina liberada teria uma facilitação Para fazer com que essa creatina Ela ganhasse o meio intracelular Nos outros horários Existe uma semelhança muito boa E há quem use creatina, por exemplo Como se fosse uma medicação De 8 em 8 horas, uma dose X E essa dose X pode variar O que a gente tem de trabalho científico sobre isso? Alguns trabalhos mais comentados no meio São trabalhos sobre segurança Porque sempre que você mexe com proteína Vem o povo do antiproteína Falando Ah, isso daí vai fazer mal pro seu rim Não existe trabalho científico Que mostre que A lesão Exista qualquer tipo de lesão Renal em paciente Saudável causada por proteína O que causa lesão renal É açúcar É hiperglicemia Isso causa lesão renal Ok? Pois bem Então, do ponto de vista de segurança O que a gente sabe? Que os estudos feitos com creatina A partir Numa dose de 20 gramas diárias Mostraram que Não havia nenhum prejuízo De funções orgânicas Principalmente função renal Até 6 semanas de uso Ah, mas então 7 faz mal? Na realidade não Não foi estudado Mas até 6 semanas Sabe-se que 20 gramas de creatina Não faz nenhum dano E mais Que a dose de 5 gramas de creatina diária Não causa nenhum tipo de problema de saúde Mesmo que seu uso seja feito de forma indefinida Tá? Agora vai a minha opinião Se você fala de desempenho Antes de qualquer outro tipo de suplemento O primeiro suplemento que você tem que pensar É justamente a creatina Tá? O primeiro suplemento Por quê? Porque ele é um modificador de função Lembra? Nós não somos capazes de mudar o físico de ninguém Nós mudamos a função que as pessoas têm Então se você mudar a força dessa pessoa Você dá de recuperação Portanto você consegue mudar O tempo entre séries Ou a qualidade de recuperação No tempo entre séries que você definiu Tá aí um ganho de função E isso é o que vai fazer Cronicamente o seu organismo Reagir a esse estímulo Tá? Agora só por curiosidade A creatina não é de uso exclusivo de atletas Vocês vão ver Se tiverem a curiosidade de estudar O trabalho do uso de creatina Para idosos Principalmente para tratamento adjuvante Em sarcopenia Em perda de massa muscular Perda de força Pacientes em reabilitação Vão ver o uso de creatina Até para a melhora da cognição Então o uso dela Tem sido muito amplo Na atualidade Por quê? É um suplemento que Acaba despertando curiosidade Justamente por essa capacidade Que ele tem de melhorar A função orgânica do indivíduo E quando a gente fala de força É uma função importantíssima Ok? Espero que vocês tenham gostado desse resumão Próximo Luz e Responde A gente vai para mais um assunto polêmico Beijo para vocês Sucesso!